O que é uma dissertação argumentativa? A primeira coisa que eu tenho que saber é que ela tem que defender um ponto de vista. Ela tem que defender uma tese. Quando você fala em tese, você está falando o que você escolheu para defender. Não basta mostrar uma realidade. Eu acho muita graça de alunos que simplesmente mostram lá uma realidade. Ele vai escrever sobre a violência urbana, ele fala A violência urbana cresce assustadoramente no país inteiro. Gente, você me desculpa a sinceridade, mas até um chimpanzé sabe disso. Se você conversar com um chimpanzé e falar com ele Ô chimpanzé, você sabe se a violência urbana está crescendo? Ele vai falar Tá, e como? Está perigoso demais nesse mundo. Gente, não fala a coisa que está todo mundo esperando não, porque isso não é redação. Como resolver essa questão é solucionar, é mostrar a coisa possível. Por exemplo, a consciência social em relação ao perigo da violência, A junção, a integração entre sociedade e polícia, denúncia, mudanças de leis, entre outros comportamentos que podem mudar a questão da segurança. O povo participar. É isso. Não é simplesmente, ah, eu vou colocar uma solução aqui e criar vários robôs para vigiar o mundo. Não é isso não, gente. É mostrar soluções que são soluções possíveis nessa questão. A argumentação também, ela tem que convencer o leitor. Como é que se convence o leitor? Bom, o leitor tem que ter capacidade de ser convencido pelas suas ideias. Se as suas ideias são fracas, o leitor olha para a redação e fala, ideia é fraca demais. É muito fraco isso aqui que essa pessoa escreveu. Você tem que ter capacidade de convencer a pessoa, a pessoa que lê a sua redação. Muitas das vezes eu vejo os alunos falando, eu fui injustiçado na redação, não é isso não, porque você não convence. Vamos lá. Dissertar é expressar opinião sem usar eu. Todas as vezes que você disserta, você não pode escrever em primeira pessoa. Não pode escrever, por exemplo, nós pensamos, eu penso que o Brasil poderia... Nada disso. É sempre assim. Observa-se no Brasil um crescimento da violência. Tá bom? Em algumas áreas muito específicas. Se você está escrevendo sobre a profissão, você não pode escrever, eu penso, que nós devemos relacionar salário e competências para se exercer uma profissão. Não. Sempre na terceira pessoa. Sempre observa-se a necessidade de relacionar salário e competências para se exercer determinadas profissões. Você está vendo que observa-se tem a ver exatamente com a terceira pessoa. Eu observo, tu observas, ele ou ela, observa, está vendo? E por fim, nós temos lá a proposta de intervenção. Você tem que dar uma solução para o problema. Essa solução, às vezes, não é uma solução cabal. Mas é uma solução que mostra que você sabe fazer. Onde que fica essa solução, professor? No quarto parágrafo, tá? No quarto parágrafo. Se você errar o parágrafo, você vai falar sobre um monte de coisa que não tem a ver com o quarto parágrafo. No segundo e no terceiro parágrafo, você estabelece as relações que você quer, através da argumentação. Mas no quarto parágrafo é a hora de você mostrar a proposta de intervenção, beleza? Tchau, tchau, tchau.